Salve, salve galera, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Caio Brasil e você está aqui comigo diretamente da França galera, eu e o Quintão aqui ó, abalando tudo Quintão hoje tá pelado galera, olha só como que ele tá ó, vixe, galera, vai continuando vendo o vídeo aí e vai dando aquele like da hora pra nós aí que a gente tá crescendo, tá bombando Ó, chique bacanizado, galera, olha só, eu quero mostrar pra vocês esse estilo de trabalho que eu vou fazer hoje aqui, que é o seguinte Aqui é o reboque, eu abaixei a lona e ela tá toda aberta, você viu que eu abri ela lateral, lateral direita e tive que abrir também o teto galera, olha só Tive que abrir o teto todo, depois ó, encolhi todo o teto, porque a carga que vai se carregar aqui agora, ela vai ser feita por cima Dos lados a gente vai meter a cinta, mas ela vai fazer toda, ser feita toda por cima o carregamento dela, por isso que tem que se abrir dessa maneira É trabalho, dá trabalho pra fazer, igual falava o Marcelo Rezende, mas tá tranquilidade, olha o material que a gente vai levar aí ó Se liga, isso é tudo ferro galera, isso é tudo aço, tá ligado, aço, tem umas peças de titânio também, isso é pesado pra burro galera Isso é louco, essa carga aqui é um perigo mano, e hoje eu não vou conseguir fazer os procedimentos de segurança Mas eu queria mostrar pra vocês aí, é, uma carga e o estilo né, da lona aberta e tal, só pra você ter uma ideia galera Que vai entrar pro trecho aí, pra tá ciente das buchas que vai pegar aí, entendeu? É papai, não é brincadeira não, então que como eu tava falando, isso vai ser carregado galera, pelo teto, olha aqui Isso aqui é o guincho, olha só que viagem galera, esse é o guincho, então vai se prender todos os materiais Olha lá, e o bichão lá em cima, aquilo roda de fora a fora a empresa, ó De fora a fora, aquilo roda a empresa, tá ligado? Tem outros guindastes lá também e tal, os guinchos pra ali Olha lá, a capacidade da bichona, 5T, 5 toneladas galera, 5 toneladas, é só ferragem, se liga só Aproveitar que a galera não tá aqui pra dar uma filmada Então nós vamos fazer o procedimento, você tem que fazer a preparação Então eu chego, abro toda a lona, vejo mais ou menos o tipo de material Às vezes não precisa fazer ela por cima Mas às vezes a gente faz só o carregamento de lado mesmo, então é consoante o material E é desse jeito De um lado eu posso mostrar pra vocês a lona fechada Pera lá, olha só De um lado eu mostro pra vocês a lona fechada Desse jeito, né, normal como a gente costuma sempre ver E do outro ela toda aberta Às vezes há casos que tem que abrir ela toda galera Isso dá um trabalho, se tiver na chuva, no caso aqui a gente tá na empresa E a empresa ela é coberta Então é show de bola É qualificado desse jeito Então É de boa, porque aqui tá quentinho, aqui não tá frio Mas lá fora tá frio pra caramba galera Entendeu? Então é dessa maneira Vamos se acostumando a fazer esse tipo de trabalho aqui Valeu galera Esse é o trabalho de baixê E quero já deixar uma dica pra galera também, ó Que trabalha com empilhador Falei com o parceiro aí a dias O Rodrigo Rodrigo Elutério Rodrigo Elutério, grande abaço Aqui sobrenome, hein Rodrigo Rodrigo Elutério E daí eu falei com ele Ele falou pra mim, contou a história dele aí Também tá fazendo a correria pra vir pros caminhões E ele veio do Brasil com experiência já na Já nos empilhadores E conseguiu trabalho lá no norte Tá trabalhando de empilhador Ainda não tá com a carta dele Ainda não tá com as coisas dele Mas ele quer vir pro caminhão Só que como ele tinha uma experiência Lá no Brasil Nos empilhadores Chegou aí em Portugal Conseguiu um trabalho de empilhador ali e tal Conseguiu desenvolver E tá sendo abençoado E prosperando em meio a crise Então galera É sempre bom o investimento Que a gente faz em nós Se tiver uma oportunidade Tira aí uma Uma formação de empilhador também Busca uma experiência Que aqui em França Por exemplo Também Se precisa muito Nas empresas também Mas aí é outros 500 Tem que se falar francês e tal Mas Vamos que vamos Valeu galera Valeu pela moralidade Valeu aí pelo salve Que a galera tem dado Valeu por chegar nas mensagens Com a gente no Instagram aí Fique ligado E mande a sugestão Lá E você que quer abuzinado Hoje não vai dar pra gente Dar abuzinada aqui Mas Vou mandar abuzinada pra você Escreve no comentário aí Valeu galera Show de bola Pose positivado Vamos que vamos Diretamente aqui de Lyon